Olá, turminha! Olha a tia sua aqui novamente para a nossa próxima aulinha de hoje. Hoje ainda é quinta-feira, dia 24 de setembro. E conforme o horário de vocês, agora nós teremos uma aulinha de português. E iremos fazer uma revisão. E para esta aula, vocês precisarão pegar o caderno de português e o estojo, tá certo? Não precisa pegar mais nada, apenas o caderno e o estojo. Hoje nós vamos revisar sobre o padrão silábico de duas consoantes que nós estudamos. Nós estudamos a famílinha da letrinha NH e já estudamos a famílinha da letrinha LH. Então nós vamos revisar as duas hoje na nossa aulinha, ok? Então vamos lá, presta bastante atenção, nós vamos fazer leitura, tá certo? Tia sua vai colocar aqui algumas palavrinhas, vamos formar frases para a gente ler, fazer uma leitura coletiva, tá certo, crianças? Para vocês praticarem aí, ok? Vamos lá. Vamos primeiro relembrar como é que a gente pronuncia esse padrão silábico, tá certo? Com a letrinha NH e aí está lembrado como é que a gente pronuncia. Tia sua vai escrever e depois a gente vai falar, tá certo? Olha só, aqui está o padrão silábico dessas duas consoantes, que é o N com H. Como é que a gente fala, como é que a gente pronuncia esse padrão silábico? Vamos ler comigo? Muito bem, novamente para a gente relembrar, todo mundo juntos? Nha, 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 nha. Muito bem, agora nós vamos relembrar o padrão silábico de duas consoantes que nós estudamos também, que são as letrinhas L e H. Vou escrever aqui, ó, L e H. E nós vamos relembrar na nossa aulinha, tá certo? Deixa a Tia sua escrever primeiro para a gente ler. Olha só, Tia sua já escreveu esse padrão silábico do L e H. Vamos ler agora comigo? Lá, lé, li, ló, lú, lão. Lão, novamente, Lá, lé, li, ló, lú, lão. Muito bem. Eu agora vou escrever algumas palavrinhas que nós vamos ler, tá certo? Posso ser que essas palavrinhas venham aí, essas consoantes juntas, um NH com LH. E possa ser que não, mas nós vamos escrever aqui para a gente ler. Deixa a Tia sua pegar aqui, ó, o livrinho para a gente pesquisar algumas palavrinhas. Vou escrever primeiro e depois nós vamos ler. Vamos lá. 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 Estou escrevendo aqui algumas palavrinhas para a gente ler. Estou escrevendo aqui. Estou escrevendo aqui. Estou escrevendo aqui algumas palavras e olha só. Nós vamos ler estas palavras. Eu tinha sui para que estes tracinhos. Nós vamos destacar estes tracinhos, ok? Qual é o padrão, sei lá, o que a gente encontra na palavra? Se é o do NH ou se é o do LH de acordo com a pronúncia, quando a gente for ler, ok? Vamos lá. Vamos ler comigo esta primeira palavrinha? Dá para enxergar aí? Dá. Olha só. Essa palavrinha, tem um NH ou tem um LH? Ah, tem um NH. Ninho, nho. Então, eu vou escrever aqui, ó. N, H. Vamos ler agora primeiro desse lado, depois no meio, depois aqui, ok? Vamos ler agora de baixo. Todo mundo juntos? Rá, i, nha. Rá, i, nha. Essa palavrinha, rainha, quais são as consoantes que estão nelas? Ah, as consoantes M e H. Muito bem. Vamos ler a próxima palavrinha? Folha. Folha. Quais são as consoantes que estão na palavrinha folha? L e H. Muito bem. Agora, vamos para a próxima palavrinha, linha. Linha. Quais são as consoantes que estão na palavrinha linha? Um NH. Ótimo. Essa, essas palavrinhas vocês não vão precisar escrever não, tá? Só para a gente treinar agora a leitura e descobrir quais são as consoantes que estão presentes na palavrinha. Vamos ler a próxima. Orelha. Orelha. Quais são as consoantes que estão na palavrinha orelha? Ah, o L e a galha. Orelha. Agora, vamos ler a palavra aqui de baixo. Bolinho. Bolinho. Qual é as consoantes? N, H, nho. Bolinho. Agora, nós vamos ler as palavras aqui do meio, tá certo? Crianças, vamos olhar com a tia Su. Galho. 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 Quais são as consoantes? L e a galho. Então, a tia Su vai colocar aqui, ó. Para destacar essas consoantes que estão presentes na palavrinha. Unha. Unha. Quais são as consoantes? Nha. N, H, nha. Então, vamos escrever aqui. E aqui nós temos outra palavrinha. Patinho. Patinho. Quais são as consoantes? Nho. N, H também. Nho. Aqui agora, ovelha. Ovelha. Quais são as consoantes? L, H, nha. Vamos lá. Malha. Malha. As consoantes são L e H, nha. Próxima palavrinha. Milho. Quais são as consoantes? L, H, nho. Milho. Aqui agora, a, nho. Quais são as consoantes? L, H, nho. Muito bem. E aqui agora, crianças? R, ô, nho. L, H, nho. E agora, olha só. Agulha. Agulha. Quais são as consoantes? L, H, nho. Vamos para a próxima palavrinha? Galinha. Galinha. As consoantes são N, H. N, H. N, H. Muito bem. E agora, ovinho. Nho, nho. N, H. Nho. Agora, vamos para a última palavrinha. Pilha. L, H. Muito bem. Pronto? Nós olhamos aí, ó, todas essas palavrinhas e destacamos quais os padrões celábicos que estão presentes neles. A gente viu que tem palavrinhas escritas com NH e temos também palavrinhas escritas com LH ou diazou. E existe alguma palavrinha escrita com L, H e N, H ao mesmo tempo? Existe sim. Deixa eu apagar aqui para mostrar a vocês. Cadê meu apagador? Achei. Eu vou apagar aqui para mostrar a vocês, tá? Vamos lá. Vou escrever aqui para a gente ler, crianças. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só quantas palavras nós temos com NH e LH. Vamos ler essa primeira palavra. Palhacinho, palhacinho. Nós temos o LH e também temos o NH, palhacinho. Na hora de separar aqui, ó, essa palavrinha, como é que a gente separa? Olha só. Palhacinho. E, ó, temos aí quatro sílabas na palavrinha palhacinho. E a gente também consegue observar que esse aí é o nome no diminutivo, tá? Vamos falar de palhaço, porque o nome normal é palhaço. Mas aqui está no diminutivo, palhacinho. Se eu fosse só palhaço, não teríamos o NH. Mas como essa palavra está no diminutivo, aí temos sim o NH, que nós já estudamos sobre isso. Diminutivo e aumentativo. Próxima palavrinha, vamos ler orelhinha. Orelhinha. Nós temos aqui, ó, o LH e temos também o NH. E agora nós vamos separar essa palavra. O-R-E-L-I-N-H. Orelhinha. E agora vamos ler a próxima. Co-E-L-I-N-H. Co-E-L-I-N-H. Ah, deixa eu falar da orelhinha, né? Que também está no diminutivo, porque o nome normal é orelha. E aqui está no diminutivo, orelhinha. E o próximo nome é Co-E-L-I-N-H. Onde também nós temos o LH e o NH. E agora vamos separar a palavrinha coelhinho. Co-e-lhinho. Coelhinho. E temos aqui na palavrinha coelhinho quatro sílabas também. E a gente observa que também está no diminutivo, porque o nome normal é coelho. E aqui está coelhinho. Próxima palavra, vamos ler? A-B-L-I-N-A. A-B-L-I-N-A. Nós temos aqui o LH e temos também o NH. E agora nós vamos separar essa palavrinha. A-B-L-I-N-A. A-B-L-I-N-A. A-B-L-I-N-A também está no diminutivo, pois a palavra normal é abelha. Vamos ler a última palavrinha. Folhinha. Folhinha. Nós também temos aqui o LH. E temos também o NH. E agora nós vamos separar a palavrinha folhinha. Folhinha. Quantas sílabas nós temos nessa palavrinha folhinha? Três sílabas apenas. Crianças, sabe o que a gente observa também? Não sei se vocês viram daí. Que na hora de separarmos as sílabas, o LH não se desgruda não. Ele está ali, juntinho. Igual o NH, que também não se separa. Está bem juntinho. E eles geralmente ficam juntinho, junto da vogal. Está certo? Como tem aqui o padrão silábico deles. LH-L-I-N-A. E a gente observa aqui o LH-L-I-N-I-N-I-N-I. Tudo juntinho. Não separa. Está certo? A mesma coisa é a familhinha do NH. LH-L-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N-I-N- responder após o término do vídeo, porque estamos numa semana de explicações das verificações, tá certo, crianças? Então, como português, nós já explicamos na aulinha de ontem, quarta-feira, por isso que hoje nós estamos tendo uma revisão. Então, abre aí o teu caderninho de português, enquanto eu apago aqui o quadro, para a gente começar a nossa atividade. Vamos lá. Como é uma atividade de classe, não vamos fazer o cabeçalho, vamos começar com a atividade de português. A gente não leu as frases, não é? Mas tem problema não, porque na nossa tarefinha hoje, nós vamos formar frases. Atividade de português. Atividade de português. Hoje é dia 24 de setembro de 2020. Vamos pular uma linha e fazer aqui, ó, o primeiro quesito. E a sua vai escrever, daqui a pouco eu explico para a gente responder, tá certo? Então, vamos lá. Tchau. 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 Olha só, vamos lá, deixa a Tia Sul ler para vocês que nós vamos responder, certo? No primeiro quesito diz assim, escreva a família das consoantes NH e LH, Tia Sul vai dar aqui um tempinho de um minuto mais ou menos, dois minutinhos, para vocês escreverem toda a familhinha do NH, são lembrados que nós revisamos hoje, pronto, escreve aí, tá certo? A familhinha completa aí, depois Tia Sul vai escrever, já que é uma atividade de classe, para vocês verem aí se acertaram, podem começar. Claro, quem já tirou do quadro tudinho, né? Porque vocês podem também dar uma pausa e escrever tudo. Estou dando aqui um tempinho, alguns segundos. Pronto, Tia Sul deu um tempinho aí. Ah, não terminei, Tia, é só dar uma pausa e terminar. Eu agora vou escrever aqui a resposta e vocês vão ver aí se está correto, tá certo, crianças? Olha só, vamos escrever primeiro a familhinha do NH. Essa é a familhinha do NH, vejam aí se vocês acertaram. E agora, o Tia-Sô vai fazer a família do LH. LH, 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 LH. Olha a famininha do LH, crianças. Depois que vocês responderam aí, vocês vão pular um A, um X e vão fazer o segundo quesito que diz assim. Forme frases com as palavras abaixo. E nós vamos escrever essas palavrinhas. Sendo que eu vou precisar apagar todo o quadro para escrever aí as palavrinhas para a gente formar frases, ok? Então, já sabem o que fazer. Quem não deu tempo de terminar, é só dar uma pausa que termina. Tá certo, crianças? Vamos lá. E a sua vai apagar aqui o quadro para a gente continuar com o nosso segundo quesito. Letrinha A. Vou fazer aqui a letrinha A e a gente responde do outro lado. Deixa eu ver se dá para encerrar. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos pular duas linhas também. Letrinha C. Letrinha D. Um. E F. Pronto. Isso aqui é a continuação do segundo quesito. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos formar frases com essas palavrinhas aqui nas alternativas. Do A até a letrinha F. Qual é a palavrinha que nós temos na letrinha A? Vamos ler. Abelha. Abelha. E agora nós vamos pensar numa frase, tá certo? Para a palavrinha A. Abelha. Vamos pensar numa frase. Olha só. Tia Su vai pensar numa frase e eu vou escrever. Mas se vocês estiverem pensando em outra frase e quiserem escrever aí, fiquem à vontade, tá? É uma atividade de classe, vocês podem muito bem querer escrever o que vocês querem, tá certo? Como resposta pessoal. E por ser também uma atividade de classe, eu estou aqui para ajudar vocês. Nós vamos escrever a frase e depois nós vamos ler esta frase. Vamos lá. Abelha. Vamos pensar numa frase. Hum. Ah, já sei. Olha só. Dá para vocês enxergarem. Dá, não é? Falei aqui uma frase. Que frase é essa? Vamos ler com a Tia Su? Dá para vocês lerem comigo, não é? Olha só. A abelha é amarela. Eu quis somar essa frase dizendo que a abelha é amarela. Mas vocês podem formar o que vocês quiserem. E se quiser também escrever essa frase, fiquem à vontade. Agora vamos para a frase que nós temos aqui na letrinha B. Qual é o nome? Olha só. Galinha. 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 Vamos formar uma frase com a palavrinha galinha. Crianças? Hum. Vamos pensar. Já sei. Vou escrever aqui uma frase. Olha só a frase que a Tia Su escreveu. Vamos ler essa frase? A galinha põe ovos. A galinha põe ovos. Muito bem. Agora nós temos a palavrinha na letrinha C. Vamos pensar agora numa frase para essa palavrinha. Vamos ler a palavra. Minhoca. Minhoca. Vamos ler uma frase para a palavrinha minhoca. Já sei. Vou escrever, tá? Olha só, crianças. Vamos ler agora. Que palavrinha nós formamos? A minhoca vive na terra. A minhoca vive na terra. Muito bem. Vamos agora formar outra frase para essa palavrinha aqui na letrinha D. Coelho, coelho, coelho. Vamos somar uma frase para essa palavrinha. Coelho, deixa eu ver. Já sei. Se vocês estiverem aí na letrinha com outras frases, podem escrever, tá? Vamos ler agora essa frase que acabamos de formar na letrinha D com a palavrinha coelho. Olha só. Temos aqui a letrinha O que a gente lê U. Não esquece. O coelho pula e... Temos um E, mas a gente lê I. Come cenoura. O coelho pula e come cenoura. Muito bem. Vamos agora para a próxima palavrinha que está na letrinha A, E. Vamos ler essa palavrinha. Agulha. Agulha. Vamos pensar numa frase para a palavra agulha. Hum, já pensei. Vou escrever aqui, tá? Tá? Olha só. Vamos ler agora essa frase. Coloquei a linha na agulha. Coloquei a linha na agulha. Muito bem. Formamos aí uma frase. Agora, vamos formar a última frase com a palavrinha. Que palavrinha é essa? Casinha. Vamos pensar numa frase para a palavrinha casinha? Hum. Estou pensando ainda, tá? Pensei. Olha só. Vou escrever. Olha aí, é uma frase com a palavrinha casinha. Vamos ler com a tia? A casinha é nova e... E tem a letrinha E, mas a gente lê I. Muito bonita. Como vai ficar a frase? A casinha é nova e muito bonita. Muito bem. Vocês pensaram aí em outra frase? Se pensaram, fiquem à vontade para escrever. Se não, podem escrever essas frases aí, ok? Meus amores. Pronto. Vamos encerrar nossa aulinha com... Com essa atividade com apenas dois quesitos, tá certo? Tia, sua não quis fazer mais porque hoje também tivemos um encontro, não foi? Ao vivo. Hoje também vocês fizeram lá a verificação de matemática. E agora nós revisamos com uma aulinha de português, relembrando os dois padrões silábicos que nós estudamos. Lembrando que nós já iniciamos as sílabas complexas, tá? Porque nós temos as sílabas simples que vão do B até o Z, que está aqui embaixo. Do B até o Z. São chamadas sílabas simples. E essas que nós começamos com NH e NH, são chamadas de sílabas complexas. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Ah, e quem não terminou, não é só dar uma pausa para terminar. Tá certo? E olha só. Amanhã já é sexta-feira e temos mais aulinha com a Tia Su. Então, aproveita aí para descansar, já que quando terminar essa aula não vão ter atividade após o término do vídeo. Aproveita para descansar, porque amanhã nós estaremos de volta, ok? Um cheiro bem grande para você. E até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho, meus amores. Tchau. Tchau.